As seis UPAs mantidas pelo Estado oferecem o teste rápido para diagnosticar a Covid-19. Para fazer o exame, o paciente deverá estar com sintomas e na fase que vai do primeiro ao sétimo dia da doença. Para quem não tem sintomas, o exame deve ser feito a partir do quinto dia de contato com pessoas que tenham a doença já confirmada. As UPAs funcionam 24 horas por dia. São cinco em Maceió, nos bairros do Tabuleiro do Martins, Jacintinho, Xanda Jaqueira, Jaraguá e Cidade Universitária, em Arapiraca, no bairro Itapuã. O exame só pode ser realizado com indicação médica.